O que se coloca de Parigina? Está tudo pronto para a partida. Todos colocam... Atenção! Alô, eles largada para o sexto par e o grande prêmio Mariano Procopio. Dream of Sinus toma a primeira Eclare, Lorraine em segundo, Jaften em terceiro, Parigina em quarto, Telze em quinto, Pretty Dark em sexto. Elas contornam a curva do campo do Flamengo, entram pela reta da lagoa. Dream of Sinus mantém a primeira, Eclare, Lorraine próximo em segundo, Jaften corre em terceiro, Parigina em quarto, Telze em quinto, Pretty Dark em sexto. Quando as seis passam da primeira para a segunda metade da reta da lagoa, Dream of Sinus junto à Serica Interna tem apenas cabeça, pescoço para a Eclare, Lorraine agarrada com ela em segundo, Jaften próximo em terceiro, Parigina corre em quarto, Telze em quinto, Pretty Dark em sexto. Quando elas vão para o final da reta da lagoa, mantém a primeira colocação, Dream of Sinus com Jaften pelo meio das duas, agora tomando de golpe o primeiro posto. Quando elas entram pela grande curva, Dream of Sinus sobrou por dentro para a segunda, cabeça para a Clare, Lorraine em terceiro, Parigina em quarto, Telze em quinto, Pretty Dark em sexto. Elas passam da primeira para a segunda metade da grande curva, Jaften aponteia, Clare, Lorraine vai tomando de golpe a segunda, enquanto Dream of Sinus sobrou próximo para terceiro, Parigina vai se chegando mais próximo em quarto, Telze corre em quinto, Pretty Dark em sexto. Final da grande curva, Clare, Lorraine avança por fora, vem tentar a primeira sobre Jaften com Dream of Sinus em terceiro. Elas agora contornam a curva de chegada, entram pela reta final, já brigando pela primeira colocação, frente a Estrebo na Genás, Clare, Lorraine pela metade da reta está por fora, Jaften por dentro volta a sacar cabeça, pescoço, Clare, Lorraine insiste, agora próximo em segundo, Parigina um pouco afastada, passou para terceiro, e Telze desgarrada para quarto. Tribunas especiais, Jaften apanha e resiste o ataque de Clare, Lorraine, e Parigina vai se chegando mais próximo em terceiro, vai tentando a segunda colocação, na ponta ainda Jaften, Parigina com boa ação por fora, tomou a segunda, vem tentar o primeiro posto, totalizador, Parigina dominou, cruzou a faixa final, primeiro Parigina, o segundo está entre Jaften e Telze, depois, Prit Dark, Clare Lorraine, e por último, Dream of Simmons. O resultado desse sexto par é o grande prêmio Mariano Procópio, que acaba de ser disputado na Gávea em 2 mil metros. Está aí a Parigina. Vencedora do grande prêmio Mariano Procópio, nas mãos de Lineu Eduardo Paula Machado, treinador de Teguignone, Francisco Eduardo Paula Machado, Moacirio Freitas, todo o staff do estúdio do Aração José e Espíritos. E passei. E passei. Obrigado.